Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Uma ótima notícia, a Síria restaurou e devolveu aos frades franciscanos o histórico colégio Terra Santa localizado em Alepo, norte da Síria. O antigo colégio Terra Santa de Alepo é um edifício histórico pertencente à custódia da Terra Santa e foi oficialmente devolvido pelo Estado Sírio aos frades franciscanos da província de São Paulo. O colégio havia sido destruído pelos terroristas do ISIS, para quem não sabe. O colégio Terra Santa está localizado em Alepo, um local de muita importância para a cristandade, gente. As comunidades cristãs na Síria existem há muito tempo. Basta pegar as cartas de São Paulo a essas comunidades. Desde o tempo de São Paulo, quando São Paulo foi anunciar naquela região. Então, já existia uma organização cristã naquela região, com um tecido social, com toda uma questão aí de compadril entre essas comunidades. E aí veio o ISIS e fez uma tremenda destruição. Transformou aquilo tudo em um inferno. Em um inferno. A destruição feita pelo ISIS na região da Síria, do Iraque, foi imensa. E há anos, esta guerra continua. E bem como as invasões, as propriedades dos cristãos. Criou-se uma perseguição contra os católicos, contra os cristãos de rito latino, contra as minorias cristãs. Se criou uma perseguição, como nós já falamos aqui muitas vezes nesse canal, o inferno. Todos foram sendo aniquilados. Este é o nome. Inclusive em Alepo. A destruição que também fizeram em Palmira. Palmira era um lugar maravilhoso. Era ainda. E aquilo lá virou uma coisa terrível. Destruíram tesouros da humanidade de milhares e milhares de anos. E Alepo, que é uma região onde temos uma importante presença cristã, também sofreu muitas invasões. O ISIS, que foi financiado pelo Obama, pela Hillary. Todo mundo sabe aqui como nasceu estes grupos. Eu já falei também. Estes grupos que mataram uma quantidade incontável. Vou colocar este termo aqui. Que não se tem noção da quantidade de pessoas que estes grupos do ISIS mataram. Principalmente cristãos naquela região. A presença cristã, depois de praticamente dois mil anos naquela região, ficou ameaçada. Para vocês terem uma ideia, gente. E olha que naquela região você teve muitos conflitos, mas não conseguiu ameaçar a presença cristã, como o ISIS ameaçou. E agora as pessoas tentam voltar à vida normal. Tentam reconstruir. Os católicos querem a oportunidade de levar a vida, de tocar a vida. Os cristãos, as minorias cristãs. De retornarem às suas casas. Eles que tiveram que fugir. Imaginem você ter que deixar tudo e fugir. É o que aconteceu com muita gente por lá. As pessoas não têm noção disso. Muitas vezes eu acabo falando por algum conhecido, ou uma pessoa que não está ligada nesse assunto da questão de geopolítica, ou nessa questão desses assuntos contemporâneos. O pessoal fala, nossa, aconteceu isso mesmo? Por quê? Porque a mídia não conta muito. A mídia não fala. A mídia não fala que a perseguição aos cristãos por lá foi imensa. Porque há interesse da mídia de esconder a verdade. E quem originou essa perseguição? O ISIS. E quem está por detrás do ISIS? Que é o queridinho da mídia. Quem armou esse pessoal? Os queridinhos da mídia. Então, é claro que eles vão tentar esconder. A mídia mainstream vai tentar esconder. E a maioria das pessoas não vão saber a verdade. Nós temos aqui um jogo de desinformação. principalmente quando se fala daquela região. Eu já falei aqui várias vezes. Essa notícia do colégio da Terra Santa nos traz um ânimo. Porque muitos cristãos tiveram que fugir, outros tiveram que se esconder. Não podiam nem fazer seus ritos. Podiam nem se celebrar a Eucaristia. Inclusive, existem testemunhais, inclusive de religiosas, de freiras naquela região, falando do desespero das pessoas. Por exemplo, o testemunhal da irmã Agnes. Que é muito famoso, inclusive. Que é uma libanesa que mora naquela região. Ou uma irmã aqui do Brasil. Uma outra da Argentina. Que vivem naquela região. Então, as pessoas não têm noção do que acontece. Mas essa notícia é muito importante. É um passo a mais à volta da normalidade da cristandade. A tentativa de voltar à normalidade. A gente sabe que vai ser difícil. Ou praticamente impossível. Voltar ao que era antes. Porque a destruição foi permanente em muitos locais. Muitas pessoas não querem voltar. Muitas pessoas não querem voltar. Atualmente, naquela região de guerra, você tem 15 franciscanos em missão. Naquela região de Alepo, eu falo. A região foi totalmente devastada. 15 franciscanos ainda estão por lá. E com a retomada destas regiões, O número de missões católicas, das missões, Da missão franciscana, inclusive, Tende a aumentar. É importante que a gente não deixe, no caso de noticiar isso, O catolicismo, a cristandade naquela região, não pode morrer, gente. O no Iraque está muito ameaçado. Está por um fio a existência dos cristãos no Iraque. Inclusive, os religiosos de lá estão falando. Os arcebispos, os religiosos em missão, As pessoas que estão por lá em missão no Iraque, Falam que a cristandade por lá está por um fio. Na Síria, está um pouco melhor, Mas também está bastante conturbada ainda. Mas vamos rezar bastante, gente. Vamos rezar pelos nossos amigos, Pelas pessoas que estão em missão, principalmente por lá. Porque é muito difícil viver em estado de guerra. É muito difícil. Em Moçambique, também nós estamos vendo perseguições. É muito triste. Muito triste. Sequestro de pessoas, também, Naquela região, é comum. É comum. Agora cessou um pouco, Porque esses terroristas foram sendo expulsos. Mas, infelizmente, Existem ainda microcélulas desses terroristas. Os remanescentes que podem se juntar e se transformar novamente em algo maior. É isso ainda que está se observando. Então, temos que rezar bastante, gente. Rezar. Deixa seu like, se inscreve no canal, Siga-me no Twitter, ArrobaRibeiroCatólico, No Instagram, ArrobaObservatórioCatólico. Faça parte do nosso grupo no Telegram, T.me. BarraObservatórioCatólico. T.me. BarraObservatórioCatólico. Esse é o nosso grupo no Telegram. Faça parte. Nos ajude lá. Divulgue aquele grupo, gente. É muito importante que as pessoas sejam avisadas quando chegar vídeo novo aqui. As pessoas devem saber o que está acontecendo. Esse canal aqui vem trazendo a realidade do que está acontecendo. A realidade. Boa ou ruim é a realidade. Então, nós temos que mostrar aqui tudo o que acontece. Tá bom? Um abraço. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Reze bastante. E até breve.